Para o Mário Cesarini Moveu-se o automóvel, mas não devia mover-se, não devia. Ontem, à meia-noite, três relógios distintos bateram. Primeiro um, depois outro e outro. O eco do primeiro, o eco do segundo, eu sou o eco do terceiro. Eu sou a terceira meia-noite dos dias que começam. Pregões de varina sem peixe. O peixe morreu ao sair da água e assim já não é peixe. Assim como eu, que vivo uma vida extrema. Tchau.